Rio Parque, um novo jeito de viver na Zona Norte. Um condomínio bairro com 43 mil metros quadrados de extensão, diferente de tudo que você já viu. São três condomínios com apartamentos de dois e três quartos com suíte, que contam ainda com o Parque Carioca, uma área verde de uso exclusivo dos seus moradores, com mais de 5 mil metros quadrados de muita natureza e diversão para toda a família. Qualidade de vida, lazer e espaço de sobra para as crianças. Tudo isso em um só lugar, Rio Parque, o seu condomínio bairro na Zona Norte. A dois minutos do metrô, cinco minutos da linha amarela, dois minutos do Shopping Nova América e a dez minutos do Norte Shopping. Mais facilidade é ter conveniência e serviços à sua disposição sem abrir mão da tranquilidade do seu condomínio. Rio Mall, um centro comercial criado para facilitar ainda mais a sua vida dentro do Rio Parque. Após o grande sucesso de vendas dos dois residenciais, América Condomínio Clube e Rio Residencial, o Rio Parque tornou-se o condomínio bairro mais desejado da Zona Norte. E quem já garantiu o sonho de viver aqui sabe como é bom poder investir em qualidade de vida. Hoje o investimento na Zona Norte, realmente nessa região de Del Castilho, né, por causa do shopping, é um bom investimento. Por causa do metrô, que tudo é próximo, né, linha amarela. O empreendimento eu gostei muito em relação à área do bosque, em relação ao apartamento mesmo em si. Então, realmente foi muito, eu achei que foi um bom investimento. Sempre que possa eu dou uma passadinha, vejo que já, ih, já estão botando janela, enfim. A gente está com uma expectativa muito grande, né, de ver como é que vai ser a nossa vida. Um outro ambiente, né, com toda essa infraestrutura que o Rio Parque oferece. O que eu quero é mais é curtir com meus filhos isso aqui e com a minha esposa. A gente está ansioso para começar a morar, ter essa nova fase da nossa vida, né. Agora o Rio Parque apresenta o Carioca Residencial. A última oportunidade para você ser feliz, cercado pela natureza sem igual, num condomínio bairro único na Zona Norte, que já virou referência de qualidade de vida para quem mora na região. O Residencial, que une as vantagens do Rio Parque, a infraestrutura de lazer, segurança e a tranquilidade que você sempre sonhou. Carioca Residencial. Um condomínio com três edifícios de frente para o Parque Carioca. Um visual de encher os olhos. Aqui você escolhe como morar de acordo com o seu ritmo de vida. Apartamentos de dois quartos com suíte, três quartos com suíte ou exclusivas coberturas duplex. Todas de dois quartos com suíte e todo o conforto que sua família merece. Vem aproveitar esse lazer completo e integrado ao parque, cercado de conforto, diversão e segurança. Com tantas opções de lazer, já dá para perceber como vai ser fácil ser feliz. Viver bem é viver com tudo o que você precisa perto de casa. Essa nova forma de viver a vida sem perder o charme da Zona Norte é uma realização da PDG e da Living, empresas que se orgulham de propor soluções diferenciadas para seus clientes. Rio Parque. Para você mudar de vida sem precisar mudar de lugar. Rio Parque. 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 Rio Parque.